Passo básico da bachata. Então vamos lá. Abre e fecha a perna, abre e fecha novamente para um lado. Agora para o outro, abre e fecha a perna, abre e fecha novamente para o outro lado. E agora a gente vai fazer isso direto. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha e de novo. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha e chegou. Faz esse movimento tentando deixar bem soltinho o quadril para dar esse molejo da bachata. Então agora a gente vai fazer juntos na música. Falei que não chapava chapéi, falei que não chorava chorei. Queimei a língua de novo outra vez, falei que não ligava de quê.